Gente, essa é a minha casa Tem vários tours por aqui, gente Tem tours lá no... 1, 2, 3 1, 2, 3 Simbora pro vídeo! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Gente, desconsidere o Samuel ali gritando lá atrás Por quê, gente? Porque ele quer meu celular e sei lá, eu peguei pra gravar E aí já viu, né? Gente, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho as plantas Olha, pessoal, como tá lindo esse cigônio Eu não tenho... Eu vou deixar ele assim mesmo, eu não vou tirar ele Não vou... Vou deixar ele assim pendente, porque eu acho ele lindo Pra quem não me conhece ainda Eu sou Carla Souza Criadora do Plantas na Varanda Gente, eu amo plantas Sou apaixonada por plantas E sou apaixonada por dividir o meu dia com vocês O meu... A minha rotina com as plantas A minha rotina como dona de casa Olha que linda, gente Essa Maria Fumaça Linda, né? Minha rotina, pessoal, como dona de casa Então, eu peço a vocês Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Olha aqui, ó Roupa, minha filha Aqui é assim tudo junto e misturado, minha filha Aqui é assim Gente, se inscreve Ativa o sininho Vem fazer parte da nossa varanda, gente Eu quero convidar você Que já é inscrito aqui no meu canal Meus amores Assiste os meus vlogs Eu coloco o vlog aí diário Eu tô tentando introduzir os meus vlogs Aqui nos vídeos Eu amo compartilhar minha vida com vocês Então, sempre eu compartilho um vlog de casa E um vlog de plantas Um vlog de casa e um vlog de plantas E o amor às plantas, gente Me fez, né? Me livrar de tantas coisas ruins Que estavam nos meus pensamentos Eu sei que a misericórdia de Deus tem me alcançado Quem é alcançado você que tá aí? E como mãe também Você tá vendo aí? O filho gritando porque quer o celular Entertilha ali, gente Com a chupeta E, pessoal A misericórdia de Deus tem nos alcançado A cada dia E eu louvo a Deus Porque hoje As plantas, além de ser minha terapia Ela virou meu trabalho, né? Eu trabalho aqui no canal Mostrando meu dia a dia Mostrando minhas plantas As minhas plantas, gente Eu cuido delas Com coisas simples mesmo Com adubo simples Do meu jeitinho, sabe? Tem dado certo Vocês veem aí como elas são lindas Mas olha só, gente Essa daqui Ó Tá cheia de coxonilhos Porque choveu Olha aqui, ó Mas, pessoal Eu passo SBP nelas A base de água E no instante vai embora Elas vão embora Essas bichas feias E aí, quando tá chovendo, gente Eu tô deixando parar O tempo chuvoso Pra mim poder Passar mais, né? Mas mesmo assim, gente Olha como elas estão lindas Tá vendo? Lindas Olha essa Aqui é a rosinha do sol, gente Essa plantinha era bem pequenininha Olha o tamanho que ela já tá Outra planta que eu amo, gente É essa aloe Olha o tanto de filhotinha E assim, gente Meus filhos brincando lá fora Olha os gritos Vou mostrar já pra vocês Essa iuca também É coisa tão linda, gente Sou apaixonada, olha Aqui é o Caco da Sanambaya Enfim, pessoal Então, gente Eu vim pedir a vocês Você que já é inscrito aqui no canal Assistir meus vlogs Caseiros Diga oi pras meninas Oi Um instante Assiste os meus vlogs caseiros, gente Pra me ajudar Compartilha Se inscreve Enfim, gente Sou muito grata a Deus Por hoje Eu poder Compartilhar com vocês, né? Então, é com muita alegria Que eu faço tudo isso, sabe? Olha só isso aqui Que linda Olha, gente Já tá pra Passar, né? Enquanto é pequeno Vou passar pra outro Vazinho Olha só E é isso, gente Queria mostrar pra vocês Meus amores Quem é lá do Instagram Aqui embaixo Tem a descrição Do meu Instagram, tá? Quem é lá do Instagram Já viu Que eu coloquei, gente O meu Feliz Natal Aqui, gente Feliz Natal Eu amei, gente Olha só isso Nossa árvore Eu e Samuel Aqui deitado No chão Assistindo Essa é a realidade Eu lá Ele aqui Mexendo no celular Por isso que ele ficou bravo Que eu tomei o celular Estamos assistindo Ali filme A gente é apaixonado Por filme, gente Eu, meu esposo As crianças A gente ama filme Eu tenho seis filhos Meus amores Seis Dois Não aparece muito Porque eles não gostam Quando eles estão em casa Eu ainda tento Filmar eles, né? Mas eles às vezes Ficam se escondendo Porque eles não gostam, não Então eu tenho que respeitar, né? Aqui é minha casa Cheia de plantas Oi Oi Então tem muita gente nova Chegando aqui no canal Se você chegou agora Aqui no canal Então eu tô me apresentando Pra vocês Já vou Aqui é a minha costela De Adão, gente Que tá linda, ó Ela ainda é novinha Pequenininha O que é, homem? Minha importão Ó Tem esse outro filó dentro Aqui, gente Muito lindinho Pessoal Olha só Coisa mais linda Você não vai lá pra fora, mocinho Eu não vou ter renda Aqui é a minha renda Não, minha renda não Ai, meu pai Avenca A única avenca Que eu tenho, gente E ela tá aqui Sobrevivendo, né? Você sabe que a avenca É bem dificilzinho De cuidar, né? Mas ela tá aí Que, homem O que você quer fazer aí fora? Eu já vou E aqui é a entrada Da minha casa, gente Quem é daqui sabe Que eu tenho um corredor imenso De plantas Desce aqui, gente Um pouquinho Um vídeo Que você vai ver Tantas plantas Que tem no corredor E olha só, gente Aqui É as minhas Samambaias Ficam penduradas Tá chovendo Já tem três dias Que chovem Sem parar aqui Hoje que estiou um pouco Mas de manhã, ó Chuva, chuva, chuva E as plantas amam, né? E olha o tempo Como tá Olha como tá o tempo Tá mais chuva Gente, agora Essas onze horas Estão roubando a cena Então, não Demais, pessoal Olha isso Estamos apaixonados Por samambaias Olha lá, gente Tanto samambaias É isso, pessoal Deixa eu ir aqui Que eu quero ver Que esse minho Que é aqui fora Oi Não tem nada aqui fora Não tem ninguém Pra falar a verdade Olha, gente O tempo Olha ali meus filhos Gente, brincando Samuel, não tira a sandália Hein, Samuel Não tira a sandália dos pés Senão vai entrar Olha lá E o céu está assim, gente Gente, essa é a minha casa Tem vários tours por aqui, gente Tem tours lá no Na minha casa Tem tours na minha cozinha, tá? Então, espero que vocês gostem, gente Olha Aqui Minha casa Olha Eu falo que aqui é a casa das plantas Bom, gente Ventinho de chuva, tá vendo? Então, gente Esse vídeo foi pra convidar vocês Assistir os meus vlogs diários Tá bem legal, gente São vlogs bem reais Minha vida real Meu dia a dia Receitinhas Que eu amo compartilhar E sempre foi um sonho meu, gente Compartilhar A minha vida real, né? Minhas receitas Minhas dicas Então, espero que vocês gostem E olha só Minha sala Como ficou Ficou linda Não foi, gente? Ficou a verdade Ficou maravilhosa Então é isso, pessoal Deus abençoe vocês Um ótimo final de sábado Um ótimo domingo E é isso Beijo Até o próximo vídeo Aqui no canal Compartilha meus vídeos, hein? Tô esperando Você compartilha meus vídeos E é isso É isso É isso Tchau, tchau